Música Com 3 minutos e 45 Pra zerar o cronômetro de prova Tem gente saindo só agora aqui, Zonta saiu só agora E tem 3 minutinhos e meio pra... É, é dar uma voltinha e... Taca-lhe pau, né? É Acelera o carrinho Ó, o Gaetano passou, 1, 27, 8, 8, 7 Ricardinho, 1, 28, 3, 3, 9 A sombrinha providencial ali pros carros na reta Serra, 1, 28, 0, 7, 5 Eu acho que vem, hein? Arrumbeu o segundo Eita, acho que não, hein? De novo, né? No mesmo ponto No mesmo ponto, no mesmo ponto aquela freadaça Ou tá testando tudo, tá jogando tudo Vamos ver a parcial Pra garantir a vaga Vamos ver a segunda parcial agora Do Ricardo Zonta Fica verdinha, 37, 0, 7, 1 E vem pro último setor, Ricardo Zonta Ou é ele ou é o Gaetano, hein? Vamos ver, Ricardo Zonta Vem passando pra fechar sua volta Pra ver a quadriculada Pra ser o segundo colocado Ricardo Zonta, 1, 27, 915 Olha a diferença dele pro Gaetano Apenas 28 milésimos E tá chegando aí o Felipe Batista Vamos ver Felipe Batista Ele foi pole aqui em Goiânia Na primeira etapa do ano Vem pra passar o Felipe Batista Pra ficar com o sétimo tempo O Felipe Batista E aí a Cavaleiro Esportes Vai pra celebrar a pole position Com o Gaetano de Mauro Até o momento ele tinha Como melhor posição O segundo lugar no grid Em Interlagos em 2020 E em 2024 E até o momento ele não tinha Nenhuma pole position E acaba de conquistar A sua primeira pole position Na Stock Carga Gaetano de Mauro Pole position inédita Pro piloto da Cavaleiro Esportes Gaetano de Mauro Cravando a sua primeira pole position Seis temporadas Se passaram desde a sua estreia Não, ele é um piloto Que fez corridas espetaculares Não dá pra entender Como tinha feito uma pole até hoje Tá aí O Gaetano de Mauro Tá aí Gaetano de Mauro Celebrando a sua pole position Troféu Snap Dragon Aqui na etapa de Goiânia Vamos conferindo o grid Pegamos o resultado do classicatório E vamos inverter os 12 primeiros Sai Gaetano de Mauro Da primeira posição Troca de lugar com Rafael Suzuki Ricardo Zonta Sai da segunda posição Vai lá pro lugar do Felipe Fraga Guilherme Salas Troca com Tiago Camilo Aí a gente pega o Daniel Serra Que foi o quarto colocado Trocamos ele de lugar com César Ramos E aqui no Ameiuca A gente troca o Lucas Forest com o Nelsinho E trocamos o Ricardo Maurício Com o Felipe Batista E assim temos a primeira fila Com Rafael Suzuki e Felipe Fraga Fila 2 da Ipiranga Racing Com Tiago Camilo e César Ramos Fila 3 com Nelsinho Piquet e Felipe Batista Fila 4 com o Ricardo Maurício e Lucas Forest Fila 5 com o Daniel Serra e Guilherme Salas Eles vêm chegando aqui pra área de largada Do traçado de Goiânia Na maior reta do automobilismo brasileiro Rafa Suzuki vem pra ditar o ritmo E a partir de agora é pé pra baixo Velocidade pra cima Aceleramos Juntos com a Estocarista aberta A décima primeira etapa da temporada Olha o Tiago Já vem pulando Já vem dando um chega pra lá No Felipe Fraga De terceiro pra terceiro Mantém a terceira posição o Tiago O César Ramos também Engata ali Fica na quarta posição O Fraga vai mantendo a segunda E o Suzuki vai mantendo a primeira Felipe Batista já vai disputando a quarta posição Ali com o César Ramos E o Fraga assume a ponta Tudo tranquilo até agora Fraga é o líder Massa com o Julinho Campos Esses toques laterais Não são bons pros carros da Estocar não Você vai dentro do carro com o Felipe Massa É toque daqui Toque dali O Gaetano já tomou Rubinho já chegou por ali Vai pra lá Coisa aqui na Estocar E olha o massa aí Do Fraga Aí é o lance do Toque com o Rubinho Sai pra lá Muito fofoquinha Rádio Padoc É, Rádio Padoc Vocês dois Fraga na liderança Suzuki é o segundo Camilo é o terceiro César Ramos é o quarto Felipe Batista vem pela quinta posição E olha o pelotão do fundão aí chegando A Etano fica pela linha de fora Júlio Campos vem pra ganhar a posição dele Rubinho vem junto ali no meio A gente tem o Enzo Elias Também brigando por posições E a partir da abertura Dessa volta de número dois Eles já podem utilizar o push São trinta e cinco Puxes por carro Olha só a velocidade ali Do Gaetano pra cima Do Júlio Campos E já tem análise dos comissários Meu amigo Já piscou aqui Rubinho com o Felipe Massa Vai ter conversa aí Com os comissários Já tá sob investigação E está aberta a nossa caderneta A nossa não A dos comissários na verdade O Fraga virou agora no setor um 33-0 Os outros estão virando 33-2 Nossa e o Massa caiu pra vigésima quinta posição Vai ter que remar Vai ter que remar E tome push de Thiago Camilo Na reta oposta Pra fazer outra passagem Pra cima do Rafael Suzuki Vem pra ser o segundo colocado Thiago Camilo Já conquista ali a posição O Suzuki Bota push aqui na reta Agora pra tentar acompanhar O Thiago Camilo E pra se defender Do César Ramos Que também vem com push Aí tentando se manter ali Entre os três primeiros O Rafael Suzuki Arrisca tudo agora Ou arrisca uma melhora Pra amanhã hein Pingo E poupa um pouquinho Eu iria nessa tocada aí mesmo Porque amanhã ele Vai largar Décimo segundo É Então Sei lá Difícil de dizer Ver os índices Porque Talvez até o carro dele Esteja aparecendo Algum tipo de Probleminha Como ele falou Na hora que ele tava indo Pro grid né O carro falhou Sei lá Uma bobina Uma coisa assim De 50 reais Às vezes A gente não sabe Coisa aqui na Stockard Não sou uma boa ideia E olha o Massa aí Do Fraga Aí o lance Do Toque com o Rubinho Sai pra lá E aí o Massa Perdendo ali Muitas posições Mas é Uma cena Que tá sob investigação Dos comissários E aí o momento Da ultrapassagem Do Felipe Fraga Pra cima Do Rafael Suzuki Que valeu a liderança Pro Felipe Fraga A liderança que ele vai mantendo E o César Ramos Vai pra cima Do Rafael Suzuki Suzuki pegou na zebra Deu uma balançada esquisita Ali o Suzuki Mesmo por fora O César Ramos Vem pra ficar em vantagem Vem pra ser o terceiro Colocado de prova E agora é a vez Do Felipe Batista Já chegar ali pra cima Do Rafael Suzuki Pra brigar Pela quarta posição De prova A diferença entre eles É de meio segundo Aí você vê a comparação Das melhores voltas E lá atrás O Suzuki tirando pra dentro Já perdeu a posição Pro Felipe Batista E agora vem o Ricardo Maurício Pra cima dele Não tem vida fácil O Rafael Suzuki Vamos ver agora os dois Com os três aí Usando o push Posições que devem se manter Você vê como esse pelotão Já abriu Em relação ao pessoal Que tá mais ali atrás Pelotão que vai sendo puxado Pelo Daniel Serra Olha o toque de leve Ali do Suzuki Com o Ricardo Maurício O Suzuki vai fazendo O que pode Pra se defender Mas tá difícil A gente percebe É Percebe que o carro dele Não tá Que tá difícil a vida dele No Cascol Nos boxes Cascol já vai ali Inaugurando As paradas de box Aí o Ricardo Maurício Na entrada do miolo Já vai pra fazer A ultrapassagem Pra cima do Rafael Suzuki Safety car Safety car Rubinho tinha rodado Lá no miolo Aí não é o miolo Aí é a curva da vitória Só que aí o Rubinho Voltou A direção de prova Já tinha determinado Safety car Safety car vai pra pista Do mesmo jeito Aí ó Tá valendo Relargada de prova Autorizada Aqui em Goiânia Passou aí o Felipe Fraga E essa entrada do safety car Agora muda a janela Da parada de box Os pilotos que já entraram Pro box Tá aí o trabalho No carro do Thiago Camilo Já vai voltando Pra pista o Thiago E aí a gente começa O nosso monitoramento É isso aí 50.807 A parada de box Do Gabriel Casagrande Agora a vez do Serra Do Cesar Ramos Entrar O Ricardo Maurício Vem pra fazer A ultrapassagem Em cima do Felipe Batista O Suzuki Vem junto ali Vem na referência Isso pro Fraga É ótimo Porque eles vão Perdendo tempo E o Fraga lá na frente Vai abrindo a vantagem Pro momento da sua Parada de boxe Tome puxa Tome velocidade Tá de Felipe Batista E Ricardo Maurício Lado a lado Na reta de Goiânia E o Ricadinho Fica com a linha de dentro E a tendência É ele sair à frente Do Felipe Batista Nessa curva De raio longo Que é a curva 1 Aqui de Goiânia E ele deu uma largadinha Você viu E por causa dessa disputa O Fraga fez uma volta 1.3 Mais rápido Que o segundo colocado Cesar Ramos Na parada de boxe Trocando O dianteiro traseiro Enquanto o Tiago Camilo Vem aqui pra fechar Volta Olha os íris Olha Olha Pingo Cesar Ramos Chegando ali No Felipe Fraga Tá aí Tiago Camilo Pra entrar na reta Aqui de Goiânia Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu Chegando pra você Tiago Camilo Pra vencer Passou Passou Cesar Ramos É o segundo colocado Que chegada é essa Na briga pela segunda posição Dobradinha Da Matheus Ipiranga Racing 21 milésimos Apenas Tá aí a festa Da Ipiranga Racing Sensacional Sensacional Essa chegada Aqui em Goiânia Dá uma olhada aí Tiago Camilo Vinha ali celebrando Aí ele puxa pro lado E os dois ali Vão passar Nossa senhora Dá uma olhada nisso Ele quase na grama Quase colocando Duas na grama Ali o Cesar Ramos O Fraga tentou Pôr um push Pra reagir Mas não deu tempo Não dava tempo Tá aí Só gastou o push Tá aí a celebração Dos dois pilotos Ali com a Mari Que é responsável Da Ipiranga Do Martin Da Ipiranga Que tá em todas as etapas Também celebrando E celebrando muito De melhor equipe Troféu Snapdragon Pra equipe Ipiranga Racing Quem tá fazendo a entrega ali É o Gabriel Carvalho Analista de Martin Da Intelbras Fazendo a entrega Do troféu Pra Ipiranga Racing E agora a gente vai Pra entrega do troféu Ali é o Felipe Fraga Troféu que vai ser entregue Pelo Marcelo Han CEO da Blau Piloto também 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 Tá ali entregando Para o Felipe Fraga Já né Uns dois, três anos atrás Interlagos O troféu pra César Ramos Quem faz a entrega É o Carlos Lee Presidente da Hankook Brasil Hankook Paneu oficial da Estocar Tá aí o troféu Pra César Ramos Tá aí Thiago Camilo Vitória de número Quarenta e um Tá aí Última fila Zezinho Mujati Lucas Col Penúltima fila Atila Abreu E Alan Kodair Depois a gente vai Na vigésima quarta colocação Com Jean-Luc Apetecoff Marcos Gomes Larga de vigésimo terceiro Vigésima segunda colocação É do Arthur Leiste Vitor Batista Larga de vigésimo primeiro Vigésima colocação Pra Gabriel Casagrande Cacabueno Larga de décimo nono Aí a gente tem Na décima oitava posição Dudu Barrichello Décimo sétimo Pra Júlio Campos A décima sexta posição Do Felipe Massa Do Rubinho Barrichello É o décimo quinto Décima quarta posição Pra Enzo Elias Bruno Batista É o décimo terceiro Décima segunda posição Pra Suzuki Fraga é o décimo primeiro Depois a gente tem ali Na décima posição O Thiago Camilo César Ramos é o nono Os dois que fizeram A dobradinha ontem Oitava colocação Pra Nelsinho Piquet Sétima posição Pra Felipe Batista A sexta posição É do Ricardinho Maurício Lucas Foreste É o quinto colocado Quarta posição Pra Daniel Serra Terceira Pra Guilherme Salas Que tá de volta ao grid Segunda Pra Ricardo Zonta E a primeira Pra Gaetano de Mauro É o grid da Stock Car Aqui em Goiânia E eu já vi Queima de largada Alerta de queima de largada Alerta de queima de largada O Felipe Batista Põe duas na grama Vem pra tentar ganhar Posições ali Pela linha de dentro O Zonta vai tentando Manter a segunda posição De prova Daniel Serra Já vai tentando Pular pra terceiro Ali na disputa Com o Guilherme Salas Eles vão lado a lado Pela curva 2 E lá do fundão Vem todo mundo Tá bem no meio Do Bololô E ele precisa escalar Esse pelotão Rubinho já vai chegando Aí pra cima do Suzuki Eita Já voou a placa Por ali Vitor Batista Vitor Batista Já levou tudo E parece que tem Uma quebra ali Ele não consegue Voltar pra pista O carro do Fraga Já deu uma beliscadinha Ali na grama também O Felipe Batista Vem de novo Pra grama Na disputa Com o Thiago Camilo Lado a lado Ali na frente O Nelsinho Vai pra cima Do Ricardo Maurício Estamos muito perto Da nossa plaquinha Ali Do Paddock Fan E o Felipe Batista Agora vai tentando De novo pra cima Do Thiago Camilo Aqui na reta oposta Ele vem pela linha de fora Passam Ih já Tem fumaceira Do carro do César Ramos E eles vêm pra fechar A primeira volta Tá aí ó O carro do Fraga Variado ali na frente Ele tá atrás Do Júlio Campos O Bruno Batista Aqui já tem que defender O ataque do Enzo Elias Aí a gente vai de carona Com o Felipe Massa Vai ali Lambendo a mureta Fraga Aqui no autódromo De Goiânia Os Sários vão ter trabalho É só a primeira Volta de prova Que é isso Corona do César Ramos Virou um hatch E o Fraga Vai tentando Se manter na pista Você vai acelerando juntos Aí o Casagrande Vai duelando com o Fraga Você vai acompanhando O carro do Gabriel Casagrande Você dentro da pista Com o Stockard Channel Eita Aí já rolou panca Vitor Batista Enzo Elias E Lucas Cole Os últimos Que dia pra esquecer Do Edson Elias Tem mais gente Chegando por ali Na disputa de posições Você vê aí o Leiste Lado a lado Com o Atila Abreu Olha como eles vão Lado a lado E tome e puxe E quem que veio de trás ali? Arthur Leiste É o Zezinho Olha onde já tá O Zezinho Mugiati aí Já vai escalando O pelotão de novo Ele que foi escalador Nas últimas duas etapas Vem pra ganhar a posição Já ali Do Felipe Fraga Se precisar Mete o dedo no puxo É isso Tem puxo pra caramba Tem um montão de puxo Pra ser utilizado E aí o Bruno Batista Ganhando a posição Do Júlio Campos Vem pra ser o décimo terceiro Colocado Mas a grande nesse momento É o décimo quinto O Atila é o décimo sexto Vai tentando por fora Aqui o Atila Abreu Na curva 1 Uma das curvas mais longas Que a gente tem No automobilismo brasileiro Assim como a reta de Goiânia Também é uma das retas Mais longas Que a gente tem Atualmente é a mais longa Que a gente tem No automobilismo brasileiro O Casagrande fazendo Tudo por dentro Vai sair na frente Epa Epa Saiu o drive-thru Ricardo Zonta Por queima de largada Estamos bons de zóio Aqui né gente O Thiago Camilo Vai ali se defendendo Do Bruno Batista Vem pra um lado Vai pro outro O Bruno fica atrás dele O Thiago Camilo Consegue manter ali A décima primeira posição De prova O Bruno é o décimo segundo Fez uma melhor volta na última Líder dos boxes Líder do campeonato Dos boxes Líder Gabriel Casagrande E o Bruno Batista Também Vamos ver Tá aí o trabalho Da equipe RCM Já vai voltando O Bruno Batista Casagrande também Já vai saindo Tá aí a parada Do Suzuki Que largou da ponta ontem Mas acabou perdendo O rendimento Agora vai tentar Recuperar um pouquinho Vai tentando A recuperação Tem boas chances De sair como líder O Ricardinho Maurício O Gaetano já tá lá Na troca de pneu O Daniel Serra O box dele é o primeiro Aqui que nesse caso É o último né Tem que sair Pra todo o pitlane Aí o Gaetano Vem saindo É agora A definição de quem Vai ficar na frente Ih talvez o Serra Será? Gaetano Ricardinho Será? O Serra não sai mais Pelo menos na frente Do Gaetano Não sai Aí você vê o Rubinho Já na troca Serra é o terceiro Nesse momento Tá aí o Rubinho Trocando os dois pneus Ali do apoio Os dois pneus Do lado esquerdo Do carro A boa escalada Depois do pitstop Foi do Felipe Batista Subiu de sétimo Que ele dá posição Que ele largou Agora tem quarto O Daniel deu uma ficada Parece que Sai do box O Ricardinho Passou muito fácil Tá na quinta etapa E aí você tá vendo O box da equipe Do Enzo Elias Já tá fora de prova E o lado triste Porque o Enzo Elias Tá fora de prova E o outro lado Ali na torcida Pro Felipe Batista Vai tentando subir Posições Ele que tá na quinta Colocação Atrás do Daniel Serra Depois passa lá O Alan Kodair Mais atrás A gente vê o Vitor Batista Também com o carro Todo danificado Mas vai se mantendo Na pista ali O Vitor Batista Vai pela vigésima Primeira posição de prova O Liste já vai dando volta Ali pra cima Do Felipe Fraga O Floreste tá se esforçando Alimentando a chegada Do Felipe Batista Nove décimos Semana dos dois Pela quinta posição O Floreste é o quinto Lucas Floreste é o sexto Sobrando ainda Pro Gaetano de Mauro Fechar mais uma volta Tem imagem recuperada Quem foi lá fora Bruno Batista Passeio no Jardim Pocotó 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 E aí poderíamos ter Uma disputa mais acirrada Pela décima primeira Posição de prova Aqui em Goiânia E o Camilo Vem com o fanpush Olha o fanpush Do Thiago Camilo Aí pra fazer a ultrapassagem No Bruno Batista E o Thiago Camilo Já sobe ali Pra décima segunda Posição de prova Aí ele já vem Pela curva zero Já vem pela curva Da vitória E tome dedão No push Pra Gaetano de Mauro Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu Chegando pra você Gaetano de Mauro Pra garantir Mais uma vitória Na temporada 2024 Da Stockar Vem tá 11x11 Nessa temporada Entre Chevrolet e Toyota E ano que vem Tem Mitsubishi chegando Tá aí O vencedor da prova Gaetano de Mauro Tá aí o Gaetano Fazendo a festa Celebrando E a festa Com o Beto Cavaleiro Volta mais rápida Do final de semana A volta de ontem Do Thiago Camilo Vai receber a volta Mais rápida O troféu De volta mais rápida Thiago Camilo O troféu entregue Ali pelo Gabriel Carvalho Analista de marketing Da Intelbras Pessoal Tum E tá aí Confirmando Ricardo Maurício Man of the Race Vivo Faturando a premiação Que é entregue ali A Carmen Fredenheim Gerente de marketing Do BRB Agora a gente tem ali O André Barreto Relações institucionais Da ArcelorMittal Entregando o troféu De terceiro lugar Para o Guilherme Salas Fadi Neto Fadi Neto Para toda essa galera Daí o banho do champanhe Do Gaetano de Mauro Relações ist abeiras Meu dumb어ho E aí E aí E aí E aí